Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Você tem que deixar o seu passado para trás. É, mas ainda dói. O passado pode doer. Pode fugir dele? Ou aprender com ele? O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz. Mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. O amanhã é um mistério. É o último mistério. A CIDADE NO BRASIL